E aí, prims? Sejam bem-vindas pra mais um vídeo nesse canal! E hoje, como vocês viram no título, vou fazer um tour pela minha penteadeira! É! Bom, gente, eu praticamente tô de pijama, porque essa blusa aqui eu gravei quase três vídeos pra vocês, né? Hoje, eu tô terminando de retirar minha mala. Minha maletinha é maravilhosa, tá cheia de maquiagem. Porque eu saí e tal, fiz um volto pra vocês e levei minhas maquiagens. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês como é que eu arrumo minha penteadeira, como é minha penteadeira. Eu vou contar um pouco pra vocês sobre ela, por exemplo. Quanto ela custou, onde eu comprei, quanto tempo demorou pra chegar, porque vocês sabem que eu não fiz, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não tenho como fazer a penteadeira. Até, até, tem. Mas não tinha como, enfim. Bora lá! Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like aqui pra mim embaixo. Se inscreve aqui embaixo do canal, deixa bastante like. E vai me seguir na minha rede social, que é o Instagram, beleza de creusa. Enfim, gente, bora lá. Eu agora vou mostrar pra vocês tudo, tá bom? Então, bora-se, bora! Bom, gente, tô aqui com a minha maleta, ó. Já tá aberta porque eu tirei algumas coisas. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu arrumo minha penteadeira e vou mostrar ela todinha pra vocês. Olha, gente, essa é minha penteadeira. Ela tem seis gavetas e uma no meio, tá? Olha, ela é desse jeitinho aqui, por cima. Ela é linda, ela é de tampa de vidro aqui, hein? Ela tem... Seis lâmpadas, tá? Eu botei três de cada cor. Ela tem aqui o botãozinho, ó. Pra ligar e desligar. Aqui, ó. E aí liga, minha bebê. E aqui em cima, ó, gente, assim. Aqui são todos os meus batons. É, batons meio que gloss, líquido e tal. Aí tem... Esses aqui são em bala, né? Como vocês podem ver. Só tem esses três aqui em cima. Aqueles quatro. E aqui, ó, esponjinhas. Aqui são os pincéis. Ali do outro lado também são pincéis. Aí tem aqui, ó, meus pincelzinhos de olho. Meus pincelzinhos de pele. Meus espelhinhos. Porque são meus espelhos, tá? Pra quem não sabe. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu arrumo minha penteadeira. E como ela é por dentro. Que por fora você já viu. Então, bom. Bom, gente, bora lá. Aqui fica coisas, tipo, bem aleatórias. Por exemplo, sombra líquida, cola de cílios e cola de glitter. Aqui é meus polos compactos. Esse é da Manchini. Esse é da Eudora. Eu só tenho dois assim solto. Meus cérus, tá? Aqui fica meu cérus da Colos. E esse aqui, os meus níveis. Esse nível aqui e esse. Aqui são todos os meus glitters. Eu tenho esses glitters aqui. Que pigmento, tá bom. Aí tem esse marido aqui também. Aí aqui, ó, temos cósteres do... Eu tenho dois da Playboy. Tá, ó. Esses dois, na verdade. E com essa esponjinha. Que era pra ser pra aplicar, né? Mas eu não aplico mais com ela. Ela tá aqui. Aqui são corretivos. Aqui tem esse corretivo aqui que eu não ia botar aqui nessa gaveta. Mas eu vou botar aqui ele. E esses dois aqui que são líquidos, né? Aqui são todas as minhas sombras de pré-sobrancelha. Que eu só sombro. Eu só tenho essa parte ainda da Micellar. Mas eu não uso tanto. Aqui são meus iluminadores. É meio que compacto, né? E que é esse da Tracta. Que eu uso bastante. E esse da Baby Rose. Que eu também uso muito, muito, muito. Que eu... Você sabe que eu adoro. Aqui tem alguns primers. Tem esse primer aqui da Louis Ansi. E tem esse da Ruby. Aqui atrás tem batons. Batons de embala. Que eu realmente não uso. Aqui tem outro primer. Aqui não tem nada. Aqui tem um pó. Um pó de contorno. Da IES. E aqui tem uma paletinha da Ruby Rose. Que é pra maquiagem artística. Bom, essa gavetinha aqui está completa e arrumadinha. Olha aqui, gente. Aqui, ó. Temos essa paleta da Ruby. Aí tem essa paleta aqui de iluminador. Que também é da Ruby Rose. Essa também que é da Ruby. Que é de corretivo. Essa também que é da Ruby de corretivo. Essa paleta aqui. Que é da Louis Ansi. Temos essas duas paletas pockets aqui. Que eu adoro. Essas outras duas aqui. Que é essa de iluminador da Louis Ansi. E esse aqui é da Eudora. Que é de blush, tá? Eu amo esse blush. Vocês sabem disso. Essa gaveta aqui. Ela é bem desorganizada. Não vou mentir pra vocês. Como vocês podem ver. Eu tenho esse em lincinho umedecido. Que é pra limpar meu rosto. Né? Antes de fazer tudo com ele. Temos água micelar. É tipo essa gavetinha de higiene. Sabe, gente? Essa água micelar aqui eu amo muito. Aí temos algodão, máscara, pontonete. Aí temos leque. Eu guardo meus leques aqui. E temos fixadores. Bom, gente. Aí eu tenho dois leques. Por quê? Porque esse aqui quebrou. Aí eu achei o quê? Vou comprar o outro. E aí ele... Aí o outro quebrou também. E eu não sou... Eu não me dou bem muito com leques. Gavetinha concluída, ó. Fixadores. Água micelar e tudo aqui. A última gavetinha, gente, é de base. Então, ó. Ela também é bem desorganizada. Vejam. Aqui, ó. Tem uma... Um negocinho de base. Que eu esqueci o nome agora. Aí aqui tem minha caixa de bases, ó. Eu tenho um pouquinho a base, gente, ó. Tá vendo? Tenho essa aqui. Essa aqui. Aí, ó. Acho que o que eu mais uso é essa aqui da Ruby Rose. E essa também da Ruby Rose. Que eu misturo as duas. E ponho uma toalhinha pra prevenir sempre de algo manchar e tal. Aí eu tenho toalhinhas em todas... Quase todas as gavetas. Desse lado terminamos. Agora vamos para o outro. Aqui, gente, é a gavetinha de paletas. Aí tem todas as paletas que eu tenho. Essa aqui da Luzance. Essa aqui, novíssima, que eu ganhei. Que é da Ruby Rose. Aí tem essa aqui da Zanf. Essa é da Luzance. Aí tem dessa marca que eu não conheço. Ah, é da Poppy. Da Poppy Cosmetics, ó. E temos aqui essa linda, maravilhosa, da Yaldora. Que eu não uso tanto, mas eu gosto muito dela. E temos essa aqui também. Essa paleta da Terry, da Luizance. Maravilhosa. Belly Angel. Ruby Rose. Essa aqui da Natura. Estão faltando mais três paletinhas, ó. Que são essas três aqui. Essa aqui da Jasmine. Essa aqui da Ultimate. Paleta de Somers of Colors. E temos essa aqui da Ruby Rose. Que é a minha... Minha xodosinha, babosinha. Gaveta. Legal. Uh, próxima. Agora, essa gaveta aqui. São minhas máscaras de cílios. Tenho essas aqui. Eu tinha outra aqui. Eu dei pra minha mãe, como vocês viram no vlog. Eu dei pra ela uma máscara de cílios. A prova d'água. Aqui, ó. Tá faltando mais duas máscaras de cílios. Que é essa aqui da Colos. E essa aqui da Ruby Rose. Que é a minha queridinha do momento. Vocês sabem disso. Ó. Pra finalizar, dessa gavetinha. Essas três coisinhas. Que é o meu lápis de olho. E meu delineador. E a última gavetinha de todas. Aqui tem isso aqui, gente. É um negocinho pra colocar pincel. Quando a gente for viajar. E tem que botar os pincéis aqui dentro. É tipo um porta-pincel. Essa gaveta é a gaveta dos cílios postiços. Só que eu guardo várias coisas aí também. Por exemplo. Além de cílios postiços. Tem, tipo, toalhinha. Tem esse negocinho aqui. Que eu uso pra gravar vídeo. Vlog quando eu vou pra fora, sabe? Eu tava mostrando aqui. Como vocês tiverem as versas vindo aqui. E eu tenho alguns cílios. Não tenho tantos. Mas, ó. Tenho essa caixinha aqui de cílios. Essa aqui. Esse. E esse aqui. Tenho literalmente só quatro cílios. Que eu realmente... E o último lado da penteadeira. Foi assim. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É assim que eu arrumo minha penteadeira. Minha penteadeira é bem uma penteadeira humildezinha. Hoje caiu aqui meu... Tudo bem. Do nada que caiu meus máticos. Tudo bem. Minha penteadeira é bem humildezinha, sabe? Não tem muita coisa. Foi dessas blogueiras famosas que vocês estão acostumados. Mas ela é muito maravilhosa. Eu gosto muito da minha penteadeira. Eu tenho um carinho enorme por ela. E eu vou dizer agora pra vocês. Eu acho que eu paguei em torno de 790 reais na minha penteadeira. Comprei na loja Madeira Madeira. Que é uma loja virtual, né? Enfim, o prazo de entrega deles é um mês. E chegou em menos de um mês, eu acho. Ou em um mês, por aí. E ela veio perfeita. Não veio com defeito nenhum, graças a Deus. Não veio com nada faltando e tal. Eu não vou mentir pra vocês que na hora que chegou, eu estranhei. Porque eu achei que ela era imensa, sabe? Tipo, sabe essa parede daqui de trás? Eu achei que ela era imensa. Que eu cobria a parede inteira. Tava até preocupada. Mas não, ela é bem pequenininha. Mas ela comporta bastante coisa. E eu acho que é isso, gente. Não tem muito o que falar, não. É isso. Eu realmente sou uma pessoa muito desconfiada. Pra esse bagulho de loja e tal. Loja virtual. Porque é fogo. Mas a Madeira Madeira é muito boa. Vamos lá. Real, não é publicar, pelo amor de Deus. Mas é muito legal. Porque eles passam uma confiança top. Então é isso, meus amores. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não deixe de avaliar aqui pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho de notificações. E vai me seguir na minha rede social. Que é o Instagram que está aparecendo aí na tela pra vocês. Não custa nada me seguir, moço. Não custa nada. E também não custa nada você compartilhar com os seus amigos, né? Não custa nada. Eu estou pedindo alguma coisa pra vocês. Mas não estou pedindo nada pra vocês demais. Você não está matando ninguém. Vai lá se inscrever. Vai lá comentar. Vai lá, vai lá no meu Instagram. Vai me seguir. É isso aí. Um beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.